Vejo que minha vida é sempre um engajamento. O que me interessou o tempo todo foi mexer no estabelecido, minorar as diferenças e o peso das desigualdades sociais. É um prazer grande, viu, falar com a mídia ninja. Meu nome é Helena Inês, um nome duplo, já sugerido por Nelson Rodrigues, que é um nome trágico. Uma Helena, que é também Inês, talvez no próprio nome já traga uma carga dupla, individual e social. Como ele fala, uma Inês que foi amada por um povo, Helena amada por um homem. Então acho interessante isso, essa observação sobre o nome. E nada machista do Nelson Rodrigues. O pior é que eu tenho pavor da velhice. Pavor da velhice! Eu comecei super cedo, com 17 anos de idade já. Entrando com Glauber, que nessa ocasião, como eu também, tínhamos 17 para 18 anos, descolonizar Salvador. Isso no final dos anos 50. Ainda era uma Salvador muito escravocrata. Eu conheci também escravos que adoravam minha mãe. Já eram escravos velhos que tinham visto minha mãe em criança. Tinha sido escravos da fazenda de meu avô. que tinha sido também governador da Bahia. Isso no começo do século XX. Aquela Salvador e eu entramos num diálogo. Num diálogo que termina agora comigo falando com vocês. Então essa seria uma apresentação nada prática, um tanto fragmentária e poética. Mas essa pessoa que se tornou uma homenagem no Festival Tiradentes, e que tem um troféu com o nome dela, para ser entregue a mulheres. Então eu preciso também da ajuda das mulheres, para que eu represento nesse troféu, para entender a mim mesma. Então existe nesse momento essa irmandade muito grande, porque sabemos que estamos vivas e ainda conclitórios, porque lutamos. Eu não sei o que vai ser o cinema brasileiro agora. Houve uma mudança radical. Eu fiz filmes com essa agência Ancine funcionando de um jeito. Agora você não sabe o que vai acontecer. Ancine foi extremamente bem elaborada. Foi uma das coisas mais interessantes do governo Lula. Não é? Dos primeiros anos. Foi extremamente bem feita. Quem soube aproveitar Ancine fez seus filmes. A verdade é essa. Nós temos que conquistar o nosso espaço com grande valor. Vendo tudo. Uma amplidão enorme, eu acho que, de visão, e não pequena, cosmogônica. Vamos ver a mulher na cosmogonia. Muito maior, né? E quando eu vejo estatísticas, eu não vejo loucura. Isso me assusta. Na arte, sem loucura. Então é crescer, crescer. E eu quero ver isso maior. Ver maior. Maior. Não é? Acho que é isso. É o momento de reflexão. A luta agora é a reflexão. Existiu uma violência muito grande. Existe de uma outra maneira. Eu quero reinventar essa violência com amor. É isso que eu proponho em Raleigh. Uma reinvenção da violência pelo amor. É isso aí. Um grande beijo, viu? Muito amor. Viva, abejo, amejo.